A gente acompanha agora as imagens do exato momento da chegada do corpo do ex-prefeito de Iracema, Otacílio Bezerra, que esteve hospitalizado em Fortaleza por duas semanas após uma queda de moto aqui no município de Iracema, o mesmo não vindo resistir à situação da gravidade dos ferimentos, Otacílio que esteve morte cerebral e hoje, nesta noite de quinta-feira, a população de Iracema, com pesar e com muita tristeza, a gente vê aqui no rosto as pessoas que estão acompanhando este momento difícil para todos os amigos e familiares do Otacílio, a chegada do corpo desse grande líder e político e também ex-prefeito por duas vezes na cidade de Iracema, um sindicalista, ex-presidente também do Sindicato Rural do município de Iracema, a população se faz presente aqui nesse momento de muita comoção, de tristeza, pela sua partida desse grande trabalho, desse grande homem que fez uma grande missão aqui na terra, prefeito por dois mandatos, presidente do sindicato, ajudou muita gente, construiu muitos amigos e hoje a população tem esse momento, no momento de despedida, no momento de dar seu último adeus, de homenagear aquela pessoa que fez muito pela cidade, pela sua história política que passou, deixando um legado de muitos amigos aqui na cidade de Iracema, nós acompanhamos a chegada e a comoção na cidade de Iracema, nessa noite de quinta-feira, no exato momento que o corpo de Otacílio chega à cidade de Iracema. Vamos acompanhar a chegada do corpo do ex-prefeito aqui na quadra, muitos amigos, apoiadores, muitas pessoas que conheciam o ex-prefeito, quer chegar até próximo ao caixão, fazer sua homenagem nesse momento difícil, da despedida desse grande líder político, muito amigo da população, ex-presidente do sindicato, uma pessoa que construiu muitos amigos pela sua história política e por tudo que ele tem feito pela população de Iracema, que hoje se despede com muita tristeza do ex-prefeito Otacílio Bezerra aqui do município de Iracema.